O programa Gente Legal hoje vai falar sobre mídias sociais. É isso mesmo, que ponto o nosso povo, o povo de Deus, os evangélicos, tem usado esta mídia tão poderosa, esse veículo de comunicação, para divulgar o Evangelho. Falando sobre esse assunto, eu convidei aqui o Samuel. O Samuel é diretor de marketing da Igreja Batista Renascer. Samuel, é um prazer ter você comigo aqui no programa, viu? Prazer, Paulo, muito bom estar com vocês aqui. Estamos sabendo usar essas ferramentas hoje, as redes sociais, a mídia social, para evangelizar, Samuel? Paulo, eu acredito que hoje a gente falar de mídias sociais, de redes sociais, a gente tem aí um público muito grande. Então eu acho que, acredito que é pelo que eu vejo, pelo que eu tenho lido, né? E pelo que a gente tem trabalhado aqui na igreja mesmo, a gente vê que as redes sociais, a mídia social, é algo que a gente tem que tomar cuidado ao trabalhar com ela. porque é a forma como as pessoas, elas nem sempre entendem a forma como você quer se comunicar. Verdade. Mas é um meio onde você tem um resultado muito grande em questão de evangelização. É uma forma muito bacana, cara, de você poder trabalhar a palavra de Deus lá, de uma forma organizada, de uma forma criativa, de uma forma diferente, e tem dado resultado. É muito bom. Mas com cuidado e com profissionalismo, você acredita? Com profissionalismo, Paulo, porque a palavra de Deus é uma palavra que não muda, né? E nós estamos falando de uma palavra que não muda para um público que sempre muda. Verdade. Então nisso a gente tem que ter esse cuidado de poder alcançar sim as pessoas com a palavra de Deus, mas de uma forma que não vá ferir a palavra de Deus, né? E o que a Igreja Batista Renascer, a gente está aqui no departamento de marketing, vocês estão podendo ver as imagens aí, o que vocês realmente, eu quis gravar justamente com você e com a sua equipe por saber da estrutura e do interesse que a Igreja Batista Renascer tem e a importância que ela dá para essas mídias sociais, né? O que a Igreja tem feito, tem desenvolvido nesta área? Ó, nós temos uma, hoje nas redes sociais, a gente trabalha o Facebook, trabalha o YouTube, trabalha o Instagram, a gente tem um site, a gente trabalha, vem com um lado com todas essas redes sociais, né? Então a Batista Renascer hoje, ela é uma igreja que está entrando como igreja online, praticamente todas as nossas formas de comunicação hoje é online, toda a nossa divulgação, a gente se preocupa muito nessa questão, tudo que a gente for fazer a gente precisa pensar nesse lado, divulgar nas redes sociais, de se comunicar com o público e a Igreja Batista Renascer hoje é uma igreja onde os membros vêm na igreja, os visitantes chegam até aqui através das redes sociais, nós já recebemos vários testemunhos de pessoas que chegaram até aqui por conta de um site, por conta de um Facebook, né? Então isso agrega valor ao Evangelho, isso agrega valor à Palavra de Deus. Então a Batista Renascer tem se preocupado com isso, tem tido um resultado muito importante em relação a isso. Agora, importante também se profissionalizar. Eu acho que nós não devemos também, hoje na televisão a gente vê que os evangélicos se profissionalizaram, se buscaram com qualidade, mas isso, quando eu comecei ali há 17 anos atrás, não se pensavam bem assim. E hoje na rede social também, não simplesmente por ter um aparelho, um computador em casa e mandar qualquer coisa, ah, eu estou evangelizando. Não, temos que nos profissionalizar e ter pessoas capacitadas para isso, né? Isso, porque nós acreditamos que Deus, ele se move na organização. Quando você se organiza, quando você se prepara, automaticamente você tem resultados diferentes. Você vai ter um resultado melhor quando você se programa para aquilo, quando você se dedica naquilo. Então, quando a igreja se prepara para trabalhar com redes sociais, a pessoa que for trabalhar com isso, ela precisa sim se preparar, precisa sim ler, precisa estudar, porque você vai trabalhar em qualquer empresa, você precisa se qualificar, você precisa ser um profissional qualificado. E com a igreja não é diferente, né? A palavra de Deus, ela não pode ser levada de qualquer maneira. E quando você se profissionaliza, realmente, quando você tem alguém que tem um pensamento realmente correto em relação ao que é uma rede social, como se comunicar com o público, você tem um resultado bacana. E com certeza o reino de Deus cresce com isso, porque o único motivo de a gente trabalhar com redes sociais é amar as pessoas. Não tem outro sentido para isso. Quando você se prepara, você está amando as pessoas. Batista Renascer, você já pode visitar o site. Fala para a gente o endereço do site aí, como achar a Batista Renascer nas redes, na mídia social. Você pode achar a Batista Renascer no Facebook, digitando facebook.com.br e Batista Renascer, ou no nosso site batistarenacer.com. Lá você vai ter todo o acesso ao nosso conteúdo e vai ser muito bom ter vocês lá. Obrigado, Samuel, mais uma vez, tá? Obrigado, Paulo. E vamos continuar, então, com o programa Gente Legal. Oh, gente legal.